Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, Papo de Teacher. Então, hoje a gente vai falar então, nessa live Papo de Teacher, de um tema bem legal. E eu já vou começar a adiantar esse tema para vocês. Então, pessoal, vocês que estão chegando agora, então, senta o dedo aí no coraçãozinho. Se inscreve aqui no nosso canal, se você não está inscrito, para apoiar o nosso trabalho. Para você apoiar a gente a estar continuando a trazer mais trabalhos como esse aqui para você. E continuar te ajudando a melhorar o seu inglês. Pessoal, então, o tema de hoje, ele se resume mais nessa questão do inglês britânico e o norte-americano. Então, por exemplo, e outra questão também. Muitas pessoas confundem sotaque com pronúncia. Então, primeiro eu vou falar sobre essa questão do sotaque e pronúncia. Depois eu vou falar sobre o inglês norte-americano e o britânico. Então, olha só, pessoal. Muita gente acha que quando ela tem o sotaque, o sotaque não aquele padrão, não o sotaque padrão, aquele melhor sotaque, essa pessoa acredita que ela não está falando bem o idioma. E não é bem por aí. Por exemplo, sotaque existe em qualquer idioma, qualquer língua do mundo. Em qualquer idioma você vai conseguir ver diferentes sotaques. Por exemplo, existe o sotaque, a gente vai falar em inglês, existe o sotaque, então, ali, o sotaque brasileiro, o sotaque português, o sotaque francês, o sotaque mais americano de alguns lugares ali dos Estados Unidos, o sotaque inglês, né, de vários lugares ali da Inglaterra. Então, existem vários sotaques. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um desses sotaques. Vou começar, então, por exemplo, pelo sotaque francês. No tempo que eu morei ali na França, e alguns franceses que eu já vi também aqui no Brasil, o que que acontece? Muitos desses franceses, eles, os franceses, principalmente, eles não estão nem aí pra falar sem o sotaque deles. Eles falam com o sotaque francês, eles falam cantando ali com o sotaque francês, e simplesmente o que eles se importam é em se comunicar, é com a comunicação. Então, ou seja, por exemplo, vamos supor que eu falo assim, I'm going to have my lunch. Ou seja, eu vou almoçar, né, por exemplo, os franceses, eles diriam assim, I'm going to have my lunch. Ou qualquer coisa assim, eles vão falar numa canção meio francesa. Tá errado isso? Não tá errado, é simplesmente o sotaque deles, o sotaque francês deles ali. Por exemplo, outro exemplo, o brasileiro, ele vai falar então isso aí, ele vai falar então assim, geralmente, eu vou almoçar, né, I'm going to have my lunch. Ou seja, ele colocou um I no final, que não existe. Tá errado isso? Não tá, não tá errado. Isso são sotaques. Então, diferentes sotaques não altera você falar um idioma corretamente ou não. E inclusive, pessoal, por exemplo, os americanos, eles costumam dizer que o sotaque brasileiro é mignon, né, é bonitinho, é engraçadinho. Então, eles até gostam do nosso sotaque brasileiro. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Então, se você tem o sotaque brasileiro, ou se a pessoa tem o sotaque francês, ou se a pessoa tem o sotaque árabe, não tem problema. Ok? Ela vai falar ali, tipo, com o sotaque dela, não tem problema. Então, a questão, né, que, por exemplo, muita gente... Olha só. Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia, Gisélio. Bom dia, It Profile. Eu, Nath, olá, pessoal. Muito bom dia pra vocês todos. E, então, sejam bem-vindos aí. Então, continuando, pessoal. Nosso tema aqui, então, né, sotaque, diferença entre sotaque e pronunciação e pronúncia. Então, olha só, o que que acontece? E aí, a pessoa vai ter o sotaque brasileiro, né, que geralmente a pessoa fala assim, é, por exemplo, eu amo, eu amo plantas, né? Sei lá, eu amo plantas. Aí a pessoa vai falar assim, então, I love, I love plants. I love plants. Tá errado? Não tá errado. A pessoa que escutar essa outra pessoa do outro lado, ela simplesmente, ela simplesmente, ela vai, é, ela vai entender você. Qualquer pessoa que quiser te entender, de qualquer outro país, ela vai entender você. Então, ok? Não tem, é, não tem problema essa questão do sotaque. Tá, então, pessoal, eu vou chamar agora o... Já mandei o convite, vamos ver se é isso aí, se tá tudo certo. Ok, é isso mesmo. Greg, is everything okay? Yeah, it's a crazy day. It's, it's my daughter's birthday today, so we're doing a bit of a party. And everything's a bit crazy, so, yeah, I'm, I'm okay, but, like you can see... It's my living room at the moment. Oh, that's lovely. Lots of cake. Crazy, crazy day. How are you doing anyway? You okay? Yes, I'm, I'm really fine. How, how old is your, your daughter, uh, doing today? How old is she? She's three. She's three. She was actually three last Saturday, but we decided to do the party, um, this week. Okay, that's lovely. Yeah. So, Greg, can you speak Portuguese or it's better in English? How do you prefer? I don't care, whatever you want, I follow those dois, então. Podemos falar em português pra facilitar pro pessoal aqui, então? Yeah, absolutely, no problem. Ok, então bora lá. Manda ver. Greg, deixa eu só te apresentar aqui, então, um pouquinho aqui pro pessoal. Então, pessoal, o Greg, eu conheci ele através da Teacher Débora e o Greg tem esse canal Cockney Gringo e o Greg, eu vou perguntar pra ele, pedir pra ele explicar pra gente, né, como é que funciona essa questão de Cockney, de onde é que surgiu esse nome, explicar pra gente mais um pouquinho do que é esse Cockney, né? E também eu vi lá na sua página, na sua página principal ali, no seu blog, no seu website, que você decidiu criar o seu canal, a sua página ali no Instagram justamente porque, Greg, a Charlotte tá dizendo que tá travando ali, você tá me ouvindo bem? Tô, tô sim. Ah, beleza, beleza. Então tá tudo certo. Charlotte, tenta ir pra um lugar que tem mais perto do Molden, algum local aí que a internet esteja melhor. Bom, então, e aí eu vi lá no seu blog que você decidiu, porque você via algumas formas do pessoal assistir ali, aprender o inglês, que tava meio que errado. Errado por quê? Porque eu vi ali que você viu que muita gente, tipo, e isso acontece mesmo, eu já passei por muito isso, a pessoa achar que o sotaque dela, o sotaque, é um empecilho pra ela e não a pronúncia, a pessoa confundir sotaque com pronúncia. Sim. Isso. Então, Greg, eu achei muito, muito legal essa questão aí. E aí, assim, deixa eu só dar boas-vindas aqui pro pessoal antes de te fazer a primeira pergunta, então. Tranquilo? Cláudia, Charlotte, Nabe, Rael, quem mais aqui, quem mais aqui, Carol, Carlos, pessoal Gisele, sejam todos muito bem-vindos. Greg, então bora lá. De onde é que surgiu essa questão Cockney Gringo? Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. O que é o Cockney? O Cockney é um sotaque londrino mesmo? Um sotaque de Londres? Sim. Originalmente é parte leste, né, de Londres, que é o parte pobre, né? Aí todo mundo acha... Aqui no Reino Unido tem um certo... Eu esqueço o nome... Accent shaming. Esquece que é que é isso em português. Passar vergonha em outra pessoa pra ter um certo sotaque, né? Aqui tem isso. Até com sotaques nativos. Por exemplo, eu moro em Birmingham, que é no meio do país. Só que eles têm, principalmente, um sotaque que todo mundo acha que eles são burros. Porque tem um sotaque desse tipo. E as pessoas... Seria quase como se fosse um sotaque caipira no Brasil. A pessoa tem um sotaque da rosa. É, se você fala... A pessoa é meio burra só por ela ter aquele sotaque. Olá! Olá! Como você está? Você está bem? Sim. O que você está fazendo? Tudo bem? Eu não estou... YouTube. Você vai assistir YouTube? Sim. Ok. Criança do futuro. Esse é meu sobrinho. Aí tem o Birmingham, né? Que eles acham que a pessoa com sotaque Brummie é burro. Não tem inteligência nenhuma. Aí Cockney vem do parte leste de Londres. E as pessoas relacionaram a pobreza com esse sotaque. Porque o parte leste de Londres é o parte mais pobre de Londres. E o Cockney é esse parte leste de Londres. Então vem de Oldgate lá para Stratford. Peranda aí originalmente. Hoje em dia é tipo... Essa parte leste de Londres, o Greg, também é aquela parte que tem um bairro judeu, não é isso? Eu acho que isso é Stoke Newington, que é famosamente judeu, é no norte. É no norte de Londres. É no norte. Mas eu não sei se tem no leste um bairro que é principalmente judeu. É porque eu morei um ano em Londres. E eu morei no local, eu acho que era... Eu vou decorar o nome disso, porque faz muito tempo que eu nem vejo sobre isso, eu esqueci. Mas enfim, eu acho que era essa parte aí, que tem um pouquinho de judeus ali. E realmente eu senti uma dificuldade de entender o sotaque do pessoal. Porque era um sotaque bem peculiar, bem específico mesmo. Então assim, o sotaque do pessoal, ele é mais diferente, o Cockney. Seria mais uma gíria ou não necessariamente uma gíria, Greg? Tem. Tem várias gírias que, principalmente, o Cockney rhyming slang vem de Cockney. Quando você fala, por exemplo, uma frase que significa alguma coisa, que rima, mas não tem nada a ver. Por exemplo, uma famosa, tá? Trouble and Strife. Trouble and Strife rima com wife, né? Que é esposa. Aí, os Cockneys, talvez, eles trocam... O que, James? Please, can you put YouTube on? I don't know how to put YouTube on. I don't know. Don't know. You can wait a bit, okay? Okay. Okay, go play outside. Yeah. De school, Bill. Uma festa de criança. Kids, they love a team. This is it, yeah. Então, tem a Trouble and Strife, né? Que rima com wife, que significa esposa. Aí, o que que a gente faz é, tipo, a gente troca a palavra wife pra Trouble and Strife. Só que a gente nem fala Trouble and Strife. A gente fala Trouble. Que é a primeira parte. Aí, se eu falo, I'm gonna go out with the trouble, né? E, na verdade, tá falando Problema, né? Ok. Eu vou sair com a Problema. Então, a gente tem essas coisas, né? Pode trocar pra Verbo também. Look, ver. A gente fala Butchers. Porque Look rima com Butchers. Hook. I have a Butchers at this. É. Olha aqui. E isso são coisas que são utilizadas normalmente no dia-a-dia. São simplesmente o... É o Cockney mesmo. São coisas que as pessoas... Que elas, na verdade, aprendem a falar e utilizam no dia-a-dia. E, na verdade, nem sentem que estão usando uma linguagem meio que diferente. Isso. Em Londres, é bem comum. Todo mundo usa, principalmente na parte leste. No resto do Reino Unido, tem umas pessoas que conhecem, Mas não usa tanto, ou, né? Talvez não sabe tanto. Então, assim, é uma gíria conhecida. Todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que existe. Mas nem todo mundo sabe o que significa cada coisa. Legal, legal. Antes de te fazer a pergunta lá sobre a diferença, né? Pra você, assim, a diferença de sotaque e pronúncia. Então, Greg, por exemplo. Mas, vamos supor, eu morei um ano em Londres e foi muito difícil o meu começo, a minha adaptação. Porque, realmente, o inglês londrino, mesmo não Cockney, o inglês geral londrino, ele é bem diferente. As pessoas falam um sotaque bem diferente. Então, assim, o que você recomenda... Vamos supor, no Brasil, você sabe que a nossa influência é dos Estados Unidos. O pessoal quer aprender o inglês, geralmente, dos Estados Unidos e tal. E, assim, eu tento dizer pro pessoal, né? Explicar que, assim, gente, tá bom, foca no inglês americano, que é a influência no Brasil, mas aprende um pouquinho também do inglês britânico, um pouquinho, talvez, do canadense. Porque você vai conversar com alemães, você vai conversar com francês, você vai conversar com espanhóis, você vai conversar com pessoas do mundo todo. O inglês serve pra isso, pra se comunicar com o mundo. E aí, se a pessoa se trava, se prende ali no inglês só norte-americano, ela simplesmente tá fechando as portas dela pro mundo, né? Então, assim, aí o que você me diz? A pessoa que, sei lá, que vai pra Inglaterra, ou que acha o inglês britânico mais difícil... Claro que quando a gente entra no mérito do inglês britânico, a gente tem o inglês do país de Gales, que é totalmente diferente. A gente tem o inglês do sul da Inglaterra, a gente tem o inglês irlandês, que é muito diferente. Mas o inglês padrão seria o inglês britânico ali de Londres e tal, né? Esse seria o mais padrão ali, talvez. O que você diz, então, pra essas pessoas que querem só o inglês norte-americano e não querem aprender o inglês britânico? O que você recomenda pra essas pessoas? Porque eu acredito que o inglês é pra conversar com o mundo, não é pra conversar só com o americano. Sim. Eu acho assim, você vai aprender o inglês que você quer, né? Ou seja, você vai falar do jeito que você prefere. E mais que isso, você geralmente vai falar do jeito que você tem mais convivência, que você tem mais influência. Se você ver, por exemplo, televisão americano, você vai pegar inglês americano, porque é no seu dia a dia. Não tem jeito de evitar isso, né? Se você quer falar com sotaque mais britânico, que eu conheço muitas pessoas que falam, ah, mas eu quero mudar meu sotaque pra um britânico. Ah, beleza. Pode. Mas você tem que viver o sotaque. Você não consegue pegar o sotaque de televisão, por exemplo. Mas o que você vai ver com mais frequência, você vai refletir, né? Que eles chamam de shadowing ou mirroring. Aí você acaba fazendo isso. É que criança faz, até no português, né? É por isso que existem os sotaques no Brasil, porque as crianças aprendem dos pais, e aí vai, vai, vai. E você tem aquele sotaque. Então, inglês, até com uma segunda língua, é exatamente a mesma coisa. Você vai aprender o que você foi ensinado, né? Para as pessoas que querem só falar inglês americano, beleza, você pode falar do jeito que você quiser. Pode falar, até consultar aqui brasileiro, que não faz diferença pra mim. Mas o que você, né, querendo só falar americano, o que você vai sentir é uma séria dificuldade de falar com várias pessoas. E não porque eles não vão te entender, é porque você não vai entender eles. E isso é a dificuldade que eu vejo com mais frequência. E a pessoa tá fechando o listening dela numa caixinha só ali, né? Isso, eles acham que aprender inglês é aprender inglês norte-americano que vai servir. Vai servir como um output, né? Mas eu não posso garantir, eu acho muito raro que você vai encontrar somente pessoas que falam do sotaque igual ao seu. Nem eu. Eu moro em Birmingham, eu sou de Londres, eu já morei em Manchester. É três sotaques. São três sotaques que eu convivi muito, mas meu sotaque fica. E eu fui, a primeira vez que eu mudei pra Manchester, foi três anos atrás, eu tinha muita dificuldade em entender as pessoas, né, de lá, porque não é bem Manchester, é meio exterior de Manchester. e eles têm um sotaque muito forte, muito peculiar, na verdade, porque é uma mistura de Scouts, de Liverpool, e Mancunian, de Manchester. É meio uma mistura dos dois. Legal. E é uma mistura que eu nunca encontrei na minha vida, e, portanto, eu tinha muita dificuldade em entender essas pessoas. e é um nativo britânico. Legal. Legal. Existe. Existe. Só porque eu sou inglês, né, eu sou um falante nativo de inglês, não significa que eu sei tudo de inglês. Eu não vou entender, por exemplo, alguém de Glasgow, da Escócia. Eu tenho muita dificuldade em entender essas pessoas com sotaque, porque é muito forte e eu não tenho muita convivência, né? Sim. Inclusive, isso me puxa uma pergunta aqui pra você, Greg, que é assim, você falou sotaque, você cresceu falando sotaque cócnex, é isso mesmo? Quando você quer falar um sotaque mais neutro, por exemplo, eu sou de Goiás, né, eu vi lá que você, a sua esposa, o pessoal é de Minas Gerais, no Brasil. Então, aquele sotaque bem arrastado mesmo, bem cateira mesmo, assim, porta, portão, né? E eu também sou de Goiás, e Goiás é do mesmo, mesmo jeito que Minas Gerais, porta, porteira, nós vai, e assim, só que, eu, o meu sotaque hoje em dia, ele é mais neutro, porque, é, eu quis fazer ele mais neutro pra, pra abraçar mais, mais pessoas assim, por exemplo, você consegue fazer o seu, o seu sotaque mais neutro, uma pessoa com sotaque cócnex, consegue fazer o sotaque mais neutro de uma forma que a pessoa não identifique assim, assim, ah, o sotaque dela é cócnex, ela é da região cócnex, ou não, ou é muito difícil a pessoa não conseguir mostrar o sotaque. Aqui na Inglaterra, tem uma coisa que se chama telephone voice, tá? E todo mundo tem um, todo mundo tem uma voz de telefone, né? Quando você atender o telefone no serviço, ou até em casa, às vezes, você vira outra pessoa com sua voz. E essa pessoa é sempre um pouco mais chique da pessoa que, geralmente, vive no seu corpo, né? Aí, o meu telephone voice, por exemplo, é, não é, não é RP, né? Que é o padrão inglês britânico, não é RP, não chega nem perto de RP, mas o que que eu faço? O cócnex corta os T, arredonda os L, né? A gente não fala bol, né? De bola, a gente fala bol, como um W no final, né? Aí, meu telephone voice, ele fica um pouco mais chique, um pouco mais perto de RP do que o meu natural. Seria neutro, seria como se a gente dissesse neutro. Então, vamos supor, por exemplo, eu tenho, tenho um amigo do sul da França que é de Southampton e ele, só que ele vivia mais em Londres do que lá. E o sotaque dele era bem aquele londrino mesmo, cheio do sotaque londrino. E quando a gente ia pro sul da Inglaterra, eu via que o sotaque dele era diferente, ele mudava o sotaque pra falar com o pessoal lá. Entende? Então, assim, acontece isso no mundo todo, né? A gente nasce no local, a gente tem aquele sotaque, mas quando a gente vai falar com outras pessoas, a gente deixa aquele sotaque mais neutro, né? Então, o que você diria que é esse sotaque neutro? É um telephone voice ou tem um sotaque... Ou, por exemplo, se a pessoa fosse... Quem tá assistindo a gente agora? Ah, eu quero aprender o inglês britânico. Qual o inglês britânico que a pessoa vai aprender que é o mais neutro e que ela vai estar tranquila, vai estar mais normal, assim, vamos dizer assim, sem a pessoa falar assim, ah, você aprendeu de tal lugar, não aprendeu de tal lugar, o mais neutro. É muito difícil falar. Eu acho, assim, vivendo aqui, eu acho que não tem um padrão inglês, né? Só que o padrão mais conhecido como padrão é o API. O problema é se você aprender a API, raramente você vai achar alguém que fala API. Eu fiz um estudo um pouco tempo atrás, eu encontrei um outro estudo que eles falam que 3%, 3% da população britânica fala com o sotaque API. Então, você acredita que seria melhor então o sotaque londrino? Esse seria o mais adequado? Não. Eu acho que você devia aprender como falar, né? Porque tem o output, tem o input. Eu acho que você deve falar o inglês que é mais confortável pra você. Se você, por exemplo, se você vai morar em Liverpool, eu falaria pra você que você devia aprender o Scalse. Você não vai chegar ao falar o nível natural de Scalse, mas vai facilitar você conviver com as pessoas que moram em Liverpool. Se você vai morar em Londres, eu acho que você devia falar falar com o sotaque mais arredondado de Londres, né? Não tem que ser Cockney, não tem que ser AP, mas assim, qualquer coisa que tá perto aí, né? Mas o que é mais importante do inglês que você fala é o inglês que você entende. De qualquer sotaque, você pode falar com até sotaque brasileiro. Legal. Mas se você não tem um conhecimento geral de sotaques no mundo, não somente de Inglaterra, se você não tem um conhecimento de sotaques no mundo que fala em inglês, você vai ter dificuldade, porque aqui em Inglaterra você vai encontrar indiano, chinês, japonês, espanhol, francês, alemão, você vai conhecer pessoas de qualquer canto do mundo que não vão falar igual a você. E esse é o problema. Que talvez as pessoas viajam achando ah, eu falo fluente. Beleza, mas você talvez só tenha ouvido exemplos de pessoas falando como você. E quando você sai fora e fala com outro sotaque, as pessoas vão te entender, mas aí você não entendê-los. Isso é o problema. Legal, legal. Então, talvez a pessoa é... Hello! Então, talvez a pessoa aprende, né, os brasileiros, no caso, aprende o inglês norte-americano, que é o que as pessoas querem fazer o quê. E depois disso, aprende onde ele mais se interessa, né? Se ele, sei lá, quer passear em Londres, pratica um pouco mais, ouve mais sotaque londrino, vai pra Birmingham, aprende aquele, vai pra Paris, sei lá, tipo, houve alguma coisa com os franceses falando, né? Porque os franceses, eles não desafrancesam nada do sotaque. Não. E sabe o quê? Eles têm orgulho daquele sotaque deles. Do sotaque deles. Eles têm orgulho. Por quê? Isso que me pega com os brasileiros. Os brasileiros, infelizmente, têm maior vergonha do seu próprio sotaque brasileiro em falar em inglês. Mas os franceses, eles não estão nem aí. Se você não entende eles, o problema é seu. Não é problema meu falar no sotaque francês. O problema é seu. Isso. Antes de passar aqui pra última pergunta, pra gente tentar ir naquele tempo lá que a gente falou, nos 30 minutos, eu acho que vai passar um pouco mais pra tentar. Então, assim, Greg, o que que acontece? Eu morei um ano em Paris, um ano em Londres. E o que que acontece? Quando eu vi os franceses falando, eu falava assim, caraca, esse é o exemplo que eu quero... Quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, esse é o exemplo que eu quero dar pros brasileiros. De ter orgulho de falar no sotaque da gente. Porque os franceses, eles falam como você falou. Eles têm orgulho de falar no sotaque deles e não estão nem aí. Olha, eu tô falando em inglês o meu sotaque, entende se você quiser. É assim mesmo. Entende? Aí já vem o brasileiro, a gente fica assim, ah, mas eu tô falando com o sotaque brasileiro, vão saber que eu sou brasileiro e não sei o quê, e não sei o quê. Gente, esse é o sotaque, é brasileiro. Então, assim, simplesmente vai. O importante é a comunicação. E aí, assim, eu tenho uma sala, duas salas de conversação toda semana. Lá tem alguns amigos russos, tem amigos franceses. Você tá convidado pra lá. Você fala francês ou tem vontade de aprender o francês, Greg? Ou não muito? Eu já fui fluente uns 20 anos atrás, mas hoje em dia... Deve ser igual andar de bicicleta. Eu vou pegar de jeito muito fácil, mas... Sim, sim. Falta de contato. Porque lá tem alguns franceses, né? Caso você queira praticar também, a gente faz primeiro a conversação em inglês, depois em francês. E, enfim, e aí, o que eu digo sempre pro pessoal que fala assim, ah, mas lá tinha russo, não sei o quê e tal. O sotaque deles é muito diferente. Eu falo, olha, quanto mais você praticar com russo, espanhol, francês, pessoas de outro canto, além de americanos, inglês... Melhora, né? Melhora muito. Melhora o seu listing. Melhora muito. Então, só se joga, só vai. E aí, Greg, eu já entro então aqui nessa questão do sotaque e da pronúncia. Explica pra gente um pouquinho qual que é a diferença que você viu assim, que eu vi lá no seu artigo lá, na sua descrição, que muitas pessoas falam assim, ficam travadas e não aprendem o inglês, porque, ah, a pessoa fala assim, a minha pronúncia é ruim, mas, na verdade, não é nem a pronúncia, é o sotaque dela, né? explica um pouquinho pra gente, por favor, a sua... Então, é assim, né? Pronúncia é uma coisa, sotaque é outra coisa. Dentro de cada sotaque, você tem uma padrão de pronúncia. Ou seja, talvez sua pronúncia fique diferente de outra pessoa, mas talvez não é a pronúncia, é só sotaque, né? É bem... Eu não tenho aqui a... O que que chama? A explicação. É científico. Vai bem na ciência, assim, é bem detalhada. Mas é diferente porque a pronúncia é padrão. O sotaque é regional. Então, apesar de ser diferente entre as regiões, a pronúncia não é necessariamente errada, só porque é diferente. Né? Alguma coisa, sim. Mas eu preciso pegar aquela explicação, na verdade. Assim, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para...